Boa noite, Sanuário Boletim Tempo. Um estudante de direito morreu depois de ter sido baleado em um posto de combustíveis na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Ele estava de carona com um amigo. Foi nesse posto de combustíveis, Ricardo Aguiar Grifoni, de 20 anos, levou um tiro nas costas. O universitário estava de carona com um amigo dele, eles pararam para abastecer e assim que saíram do posto, um homem que estava no carro de trás começou a atirar. Passava das duas da madrugada. Imagens das câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. O estudante e o amigo haviam saído para divulgar uma festa. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Ricardo é neto de Seu Luiz, presidente do Sindicato dos Taxistas do Amazonas. Menino bom, não fumava, não bebia, me ajudava lá no sindicato. Entendeu? A categoria toda, os taxistas todos gostavam dele, pelo jeito como ele era. A polícia tenta entender o que aconteceu e está à procura do atirador. Uma dupla foi presa depois de roubar um comerciante e atirar contra policiais no centro de Manaus, no início da noite dessa quinta-feira. Os dois criminosos ainda foram agredidos por populares. Um deles era foragido do sistema prisional e teria participado das mortes no Compage no início do ano. Na manhã de hoje, a loja estava fechada e Chiflanelinha conta como tudo aconteceu. Estamos aqui em alta velocidade, numa 300, na moto 300. Aí saíram para cá e fizeram a curva ali. Aí tinha dois policiais, mas ficaram com medo de atirar. Parece que não tem treinamento, porque era para ter derrubado os dois. O foragido da justiça Isaac Braga Silva e Leonardo Cabral da Cunha roubaram mercadorias e uma quantia em dinheiro não divulgada. O empresário estava saindo da loja dele rumo ao carro que estava estacionado aqui na 7 de setembro. Foi aí que o criminoso abordou a vítima, levou o saco de dinheiro. Logo em seguida, um outro criminoso, em uma moto, pegou o bandido e ainda deu dois disparos contra o empresário, mas acabou não acertando. Logo depois, os suspeitos fugiram de moto na Avenida Eduardo Ribeiro e foram perseguidos por um policial em um táxi. Houve troca de tiros. Antes de serem presos, na 10 de julho, os assaltantes passaram os produtos roubados para os comparsas em um carro preto, que conseguiram escapar do cerco policial. Isaac ainda é suspeito de ter participado das execuções do massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, no início do ano. Os dois foram encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. As forças de segurança do Estado vão usar novos armamentos, entre eles, fuzis cedidos pelo Exército por meio de um convênio. O repasse dos novos armamentos foi feito hoje. Ao todo, são 70 fuzis 7-62, além de granadas de efeito moral, gás lacrimogênio, munições de impacto, que são balas de borracha e spray de pimenta. O investimento foi de 1 milhão e 382 mil reais e é fruto de uma parceria com o Exército. Realmente, o traficante, o criminoso, tem um armamento mais potente do que o policial. E essa sensibilidade dos atuais comandantes tem permitido que o Rio de Janeiro, outros dois estados e agora o Amazonas, o quarto estado, possa fazer esse tipo de parceria. Veja, eles não só emprestam. De seis em seis meses, eles recolhem, fazem a manutenção e, se houver necessidade, trocam o armamento. E isso pode ir se prolongando até que a gente possa adquirir armamento suficiente para caminhar sozinho. Estes armamentos vão ser utilizados pelos grupos especiais das polícias civil e militar em operações fluviais, em presídios e, em último caso, em grandes ocorrências aqui na capital. Mas antes, os treinamentos dentro das corporações devem ser intensificados. Mesmo sendo equipamento que o policial já sabe operar, principalmente a nossa tropa especializada. Esses equipamentos não serão utilizados em áreas urbanas, e sim em áreas rurais, ou seja, nos rios, para combater os narcotraficantes que utilizam fuzis. Mas, claro, que, excepcionalmente, esse armamento poderá também ser utilizado na zona urbana, tendo em vista que, caso a polícia detecte que os marginais estejam portando esse armamento, nós teremos que combater com o mesmo fogo. Mas ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, existe a possibilidade da chegada de outros fuzis e novas viaturas de combate para grandes ocorrências. Nós estamos em processo de compra do lançamento da Taurus, que é o fuzil T4, é uma plataforma americana, o Bushmaster, aquele menorzinho, que parece do Exército dos Estados Unidos. O fuzil é calibre 5.56, ou seja, é um fuzil que nós já temos o calibre, e que nós estamos comprando em uma quantidade menor para testá-lo. Há dois anos que o setor da segurança não recebia investimento em relação a armamento. Todo o material é suficiente para abastecer as polícias civil e militar até o fim do ano. A Prefeitura criou um dia dedicado aos ciclistas para reforçar o respeito no trânsito e anunciou hoje que estuda implantar novas ciclovias na capital. Apesar de ter só 33 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas aqui na cidade, a Prefeitura decidiu sancionar a lei que cria o Dia Municipal do Ciclista. A data será 28 de agosto. E que o Dia do Ciclista sirva com conscientização, que a Prefeitura vai ajudar com mídias institucionais que sejam conscientizadoras do dever de cada um de nós de respeitar o ciclista, que isso aí seja, portanto, um ponto de partida e jamais um ponto de chegada ainda. A chegada vai ser quando estivermos todos muito bem confortáveis, pedalando de maneira segura. A solenidade teve a participação do grupo Pedala Manaus, já bastante conhecido aqui na cidade, com mais de 11 mil seguidores nas redes sociais. Apesar da criação do dia, o coordenador do grupo pediu mais projetos para os ciclistas. A gente não pode comemorar tendo ciclistas sendo atropelados todo dia. Então, é importante que a lei venha perfeito, legal, mas que tenha dado continuidade. Então, é importante que a gente tenha projetos de leis que estimulem as pessoas a andar mais de bicicleta, que a gente tenha projetos de leis que garantam a segurança e a integridade do ciclista e que isso possa incentivar e estimular as pessoas a irem para as ruas. Segundo o prefeito Arthur Neto, a Prefeitura estuda aumentar a estrutura para os adeptos das bicicletas. Onde a gente faz coisa nova, como foi o caso da Natan Xavier, tem seis quilômetros lá. Onde a gente faz a reforma completa, praticamente reconstruindo a via, como é o caso, por exemplo, da Avenida do Futuro, a gente sempre vê a ciclovia ou a ciclofaixa, o que der. E temos mais para fazer. Mas ainda, segundo o prefeito, a maior dificuldade para implantar ciclovias e ciclofaixas em avenidas aqui da capital é que elas mal comportam os carros. Nessas ruas, o trânsito já é bastante complicado. Ainda durante a solenidade, foi lançado o sexto Fórum Bicicletas Manaus, que vai discutir o tema Bicicleta como meio de locomoção. Será do dia 22 a 25 de agosto e vai ter a participação de palestrantes de outras regiões do país. E hoje uma ação social foi feita nos principais cruzamentos de Manaus para alertar as autoridades sobre o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas. Eles estão por várias esquinas de Manaus, fazendo malabares em busca de um trocado. Crianças e jovens de 6 a 17 anos de idade que muitas vezes largam a escola para levar dinheiro para casa. Nesta sexta-feira, uma ação feita em todo o Brasil alertou para a problemática do trabalho infantil. Em Manaus, o grupo de voluntários escolheu várias assinaturas para buscar políticas públicas que possam combater esse mal. E eles já realizam trabalhos para tirar os menores das ruas. A gente também tem um outro eixo, que é a profissionalização de adolescentes, que é o projeto Gente Grande, onde a gente tira parte desses adolescentes das ruas, faz um trabalho mais direcionado com as famílias e com eles, para que eles possam ser capacitados profissionalmente e inseridos no programa Jovem Aprendiz. Os motoristas aprovaram a ação. Criança não é para estar na rua, criança é para estar dentro da escola, não é isso? Para estar estudando, para ser o futuro do nosso país, entendeu? Uma pesquisa feita pelo projeto Pequeno Nazareno aponta que em Manaus, cerca de 80 crianças e adolescentes ainda trabalham nas ruas. Este jovem de 13 anos de idade passou mais de um ano próximo aos semáforos em Manaus. Vivia fora da escola, foi resgatado, mas lembra o quanto era difícil. Eu não aguentava o sol na minha costa, no meu rosto, ficava ardendo, mas ainda continuava trabalhando o sinal ainda, assim mesmo, no sol quente. Era difícil? Era difícil, sim. Muitas das crianças e adolescentes resgatados nas ruas viviam em situação de vulnerabilidade e violência dentro de casa. Passavam o dia nos sinais, pedindo dinheiro para ajudar no sustento da família. As assinaturas colhidas durante a ação serão levadas às autoridades competentes e quem sabe possam mudar a vida de muitas crianças e adolescentes, como este aqui, de 14 anos, que perdeu os pais, vítimas do HIV e há um ano perambulava pelas ruas. Eu não comia, eu passava o dia e noite dormindo, todo mundo jogava coisa em mim na rua, eu sofri muito. E agora? Agora eu estou melhor, agora estou estudando, ganhei até uma bolsa de estudo agora. O que você pensa para o seu futuro? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, quero fazer faculdade de medicina. Meninos e meninas que, apesar de serem vítimas, só esperam uma oportunidade para mudar de vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.